Olá, sejam muito bem-vindos de Então, o que é balde? É aquela coisa que se faz com balde? Olha, vocês vão pesquisar a história da Cris Monteiro, careca de saber. Você que fala, ah, minha vida tá dura, nunca vou... Leia a história dela. Cris Monteiro saiu de lá da periferia do Rio de Janeiro para o topo do Olimpo dos bancos de Nova York, meu bem. É para poucos, é para poucos. Peguei muito ônibus, viu? Tem que confessar. Confessei, confessei. E hoje, a gente traz aqui no Força na Peruca uma galera que fala de coisas interessantes, que tem força na peruca. E aqui, a gente está trazendo um jovem, um milênio, um integrante da geração Z que serve para alguma coisa. Serve, serve, serve. Esse serve, esse serve. Que pensa, que vai atrás, que faz as coisas, que tem humor. É um querido nosso, Mano Ferreira do Livres, agora da Jovem Pan. Muito bom ter você aqui. O prazer é todo meu. Melhor do que estar com o Madá e com a Cris é estar com as duas juntas. Ah, que bom. É um combo. É um combo. E eu queria saber, como é que vocês dois se conheceram? Acho que foi 2018, né? 2018. É. Em 2018, eu fui candidata a deputada estadual e eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu entrei numa campanha sem nunca ter feito campanha. E um dia, a pessoa que fazia meus vídeos, a Antônia, ela falou para mim, ah, tem um movimento de umas pessoas liberais e tal, tal de Livres, não sei o que, eles podem ajudar. E eu, né, caí do ônibus, do caminhão, nem sabia onde que eu estava e tal, não, tal. Só que naquela época o Livres era muito desorganizado e eu era uma candidata muito inexperiente e também desorganizada. Então, foi meio desastroso, né? Foi bem desastroso. Mas nada como um dia após o outro com uma noite no ano. E eu digo que nada como uma eleição atrás da outra com um espaço de dois anos. O Livres se organizou, o Mano, né, está ali junto com o Magno e com outras pessoas queridas. Eles têm um conselho bacana. É outra coisa. E eu amo o Livres. O Livres me representa. E eu já falei para o Mano mais uma vez que se a mãe dele bobear, eu roubo ele e levo para minha casa com o meu filho. A Cris é uma inspiração, né? É líder Livres também, vale dizer. Liderança do nosso movimento. E é isso. O Livres, em 2018, tinha acabado de sair do PSL. A gente nem sabia direito o que ia ser. Não tinha CNPJ ainda. Foi um momento turbulento das nossas vidas, né? Mas a conexão que a gente criou desde então é profunda e baseada na afinidade de valores de uma forma muito sincera e genuína. Eu diria que quando eu vejo a Cris discursando na Câmara, eu penso, pô, estou ali também. É uma voz que representa a liberdade por inteiro de uma forma que nos enche de muito orgulho. Muito bom. E como é que vocês estão vendo as eleições municipais dentro desse ano? Sabe que eu estou dando graças a Deus que o jornalismo meio que acabou? Eu falo que acabou porque é o seguinte. No jornalismo, o jornalismo é como uma salada. O sal é opinião. Então você sempre servia uma saladona de fatos, de apuração. E que você salpicava com um pouquinho de sal, que é opinião. Agora não, você bota um balde de sal e joga uma folhinha dentro. É opinião, 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 opinião. Quem foi checar isso aqui? Não sei, o fulano tuitou. Então, assim, como o jornalismo acabou, eu não preciso mais fazer a cobertura das eleições. Glória a Deus, Nossa Senhora, muito obrigada. Porque, assim, eu não estou nem falando de ideologia, tá? Porque eu já fui repórter carrapatinho, que chamava, que era aquele que você saía de manhã com o candidato e voltava à noite. Fui do Paulo Maluf umas três vezes. Com quem eu tinha todas as discordâncias ideológicas do mundo. Não importa, né? Mas era uma eleição política. Já fui carrapatinho de genuíno. Mas era assim, era uma coisa da política, do normal. O que eu estou vendo agora... Não sei, gente, se é um circo, um hospício... É uma coisa diferente. Eu acho que é uma junção de circo com hospício, com pitadas de mau caratismo. Posso falar isso? É uma coisa diferente. É diferente. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui. Um dos candidatos a prefeito, né? Amanhã, hoje à noite, vai ter... Quando isso aqui for ao ar, já vai ter passado, né? Mas hoje à noite, quinta-feira, vai ter o primeiro debate na Band. E um dos candidatos promete abrir e falar quem é viciado nesse tipo de droga e tal, tal, tal. E eu acordo e falo assim, mas peraí, ele podia estar criando uma expectativa sobre o plano de governo dele. Olha, eu vou falar sobre o meu plano de governo. Não faltem no debate da TV, porque o meu plano é melhor possível. Não. Então, o que o sujeito promete é escândalo. É, né? O que é isso? Eu soube que o prefeito fez um exame toxicológico. Fez. Não, não é... Fez, você não soube? Não, gente. Não, tem todos os jornais. Eu tava me preparando aqui, não... Viu o que me mandaram no celular hoje? Um exame toxicológico, ou seja, o cara que não devia nem ser levado a sério, né? Um prefeito de São Paulo, maior cidade do hemisfério sul, devia olhar por uma coisa dessa e dizer isso é um baderneiro que tá tentando tumultuar o processo eleitoral. Exato. Então, ele leva a sério e faz um teste toxicológico. Mas não é um... Eu acho que é uma ótica diferente ver as coisas, porque o prefeito, que é da política tradicional e que tem muito apoio, quem tá na cadeira tem apoio, ele tem uma equipe que viu ali uma oportunidade de surfar nisso, por isso que ele engajou com o assunto. De repente, os outros também estão começando a ver que vale a pena. Eu não sei o que vai ser, né? Como você falou, essa mistura de circo com manicômio, zoológico. Com sei lá o que, né? Porque há uma expectativa muito grande hoje e, francamente, eu tô genuinamente interessada no que essas pessoas pensam pra cidade. É isso que eu quero saber. E, francamente, todo mundo devia estar interessado é nisso. E não... Claro, eu não quero... Vamos lá. Se o sujeito é usuário de drogas, tá envolvido... Eu também quero saber, tá? Pra eu saber quem que eu tô votando. Mas esse não deve ser o centro do debate de hoje. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser tratado de forma criminal, nos fóruns que tem que ser tratados. E vamos ouvir as propostas. Mas não, virou a sabaderna, né? E sabe o que eu acho? Que a régua moral da política tá tão maluca que o mesmo cara que tá acusando os outros de cocainômanos, né? É o cara que acusou uma outra candidata de ser culpada pelo suicídio do próprio pai. Tem coisa mais vil e... Cruel. Cruel e antiética do que trazer à tona, num processo eleitoral, o suicídio de um pai de uma então adolescente, menor de idade. Não. Quer dizer, não há escrúpulo, não há nenhum tipo de limite. E eu fico me perguntando, até onde vai o brasileiro ao dar moral a gente desse nível? Muito bom. Porque é essa, a questão é a seguinte, eu francamente não sei se nem ele, nem as outras pessoas que fazem esse mesmo tipo de política que ele faz, sabe que eu tenho uma teoria que ele é o bolsonarismo 2.0. Porque antes você votava no político pelo que você acreditava que ele iria fazer. O Lula é essa geração, o Maluf é essa geração, essa é a geração tradicional do político, o que você acha que ele vai fazer. É. Você também, a pessoa vota em você porque ela fala, não, a Cris vai fazer isso. É essa geração da política, política. Aí você tem a geração Bolsonaro que é o seguinte, a pessoa não sabe o que ele vai fazer, não tem a menor ideia, não está interessada e vota nele por se identificar com a maneira como ele diz que pensa. Então, a pessoa gosta de ver ele falar e se sente representada, principalmente porque ele xinga as pessoas que aquele eleitor está querendo xingar. o Pablo Marcel 3.0. A aderência dele é pela forma como ele faz as pessoas se sentirem. A pessoa, por exemplo, você vê as pessoas que vão no curso dele, essas coisas, você pergunta, parece que você está numa seita, parece o Wild Wild Country, fala assim, não, ele mudou a minha vida. Essa é a relação das pessoas com ele. Nossa. Ele mudou a minha vida, ele fez isso por mim. Ele faz a pessoa sentir de um jeito e quando na política, isso é uma coisa para você escolher o quê? O curso dele, ser seguidor dele, mas isso tudo está se transferindo para a política. Então, mas eu acho que eu esperaria ter um alcance enorme com essa conversa que a gente tem hoje, está tendo hoje, justamente para a gente chamar a atenção das pessoas que a gente está falando de pessoas que vão governar a nossa cidade, que vão tomar decisões, que vão impactar nossas vidas, dos nossos filhos, pessoas que a gente ama, de como a gente anda na cidade, segurança, educação, saúde, transporte, tantas coisas importantes. E a gente precisa pensar muito bem, quer dizer, ok, uma coisa eu preciso de um coach e eu nunca iria ser cliente dessa pessoa. mas vamos lá, isso é um assunto, uma decisão privada, de foro íntimo. Eu escolho esse coach, esse médico, esse dentista, porque eu gosto da aparência dele, minha amiga me indicou, blá, 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 blá. Isso é uma coisa. Agora, a gente está aqui falando da escolha, como ele falou, da maior cidade do Hemisfério Sul. Isso é muito importante e muito relevante. A gente não pode levar isso nessa brincadeira. Parece, eu não sei, eu fico muito, eu fico triste. Me entristece. E eu acho que acaba trazendo a reflexão sobre o que nós somos, o que somos os brasileiros, o que somos os paulistas, eu como um paulista por adoção, que vim de Recife para cá, mas voto aqui. O que somos, o que queremos, porque eu acho que nesses processos coletivos, a política, claro, pragmaticamente, é uma decisão sobre o que vamos fazer com política pública, como gastar o dinheiro que cada um de nós paga em impostos. mas também tem um aspecto quase civilizatório, daquilo que nós somos como povo. E, assim como a política é capaz de nos trazer a nossa melhor faceta, o que a gente tem visto nos últimos anos é a política despertando os piores lados dos seres humanos. E aí eu me pergunto, até quando? Até quando nós vamos deixar os instintos primitivos, para citar outro grande personagem, falarem mais alto na política do que o nosso desejo de fazer a cidade ser um lugar melhor para viver. Isso da rede social, acho que conta muito também, hein, gente? Porque existe uma confusão por parte do jornalista sobre o uso da rede social. Hoje em dia, fulano tweetou tal coisa é notícia. E quando o candidato sabe usar a rede social, ele manipula todo o sistema de notícias. Você sabe que, eu me lembro da época das eleições Trump versus Hillary, eu viajava muito pelo banco, então eu assisti muito dos debates, acompanhava muito, estava muito interessada naquela eleição. E a Hillary, ela tida como uma mulher muito organizada, ela quando ia para os debates ou para os eventos, ela estudava, ela tinha tudo apontado num papel, ela era muito boa com os dados, com as informações, era aquela pessoa disciplinada e que se preparava. O Trump, nada, ele entrava com o Make America Great Again, o boné e tal, e falava lá, e falava bobagem e tal. Então, se tinha dois eventos na noite, ou um debate entre os dois, quem que aparecia nas páginas principais, na primeira página do jornal? O Trump. Porque falava bobagem, e aí ele conseguia uma mídia para ele gratuita, não fala nada. Eu não estou aqui falando se a Hillary era melhor, não era melhor, enfim, não estou fazendo esse jogamento de valor. Mas ela aparentemente, pelo jeito como ela funciona, era uma mulher que estava mais preparada para um debate. E o cara ganhava as páginas principais, que é o que você está falando aqui. Fazer isso, essa lacração, é o que chama a ascensão. E quando você fala que os nossos instintos mais primitivos estão saindo, a gente tem que ir para o divã. Essa é uma sociedade que tem que ir lá e pensar sobre... Porque eu tenho o meu instinto primitivo, ele vive dentro de mim. Todos temos, né? Todos nós temos, então. Mas o que é que? Eu estou ali tentando trabalhar e fazer com que vai o melhor de mim, uma coisa que eu penso, não vou deixar esse bicho, essa onça sair dentro de mim, às vezes sai, mas... A gente precisa pensar, gente. A gente está tomando decisões importantes. Eu acho que você traz um ponto que nos ajuda a refletir, que é quando o candidato chega ali cheio de muitas coisas e parece muito preparado, ao mesmo tempo muita gente olha para isso e no contraste com o Trump chegando só com a sua gravata mais longa, né? Você vê que ele sempre usa a gravata mais longa do que o normal. Do que o cinto, né? Abaixo do cinto. Eu sempre achei isso esquisitinho. Eu também acho. A gravata longa. Vermelha sempre. É, mas há uma oposição aí entre quase uma sensação, que eu não estou dizendo que eu concordo, mas que muita gente adere a essa sensação, de que de um lado você tem o espontâneo e do outro lado você tem o fabricado. O fabricado como sinônimo aí quase de falsidade. Então eu acho que isso deve nos levar a refletir sobre como unir a a capacidade de ter um projeto e, portanto, de ser um candidato sério, que tem equipe, que tem preparo, que está de fato preparado, mas que não soe fabricado e artificial, né? Como unir o preparo e o planejamento com ser uma pessoa de verdade, na percepção das pessoas. Porque eu acho que uma parcela dessa questão passa porque quando o cara é desbocado, as pessoas pensam, ah, esse cara é de verdade. Esse cara é como eu, de alguma forma. Então, o que estamos fazendo de errado no planejamento e no preparo, que as pessoas olham e não se identificam com isso, né? Eu acho que essa é uma reflexão importante. E aí você me faz pensar também, onde estão essas pessoas? Elas existem, tenho certeza absoluta que pessoas que são autênticas e, mais ou menos, são organizadas e preparadas, mas essas pessoas, elas estão fora da política, não querem participar, acham que a cena política, né? Esse lugar, esse espaço, é um espaço onde elas não querem estar. Isso é muito, né? Continuando aqui, parece que é muito triste, tudo é muito triste, mas a gente, eu tenho certeza absoluta que a gente tem uma série de brasileiros preparados que poderiam estar nos ajudando a pensar as cidades, a pensar os estados, a pensar o país. E essas pessoas, elas estão, não tem interesse. Com honrosas exceções, né? Obrigada. É verdade, eu me sinto que eu estou, de fato, contribuindo, mas é pouco, a gente precisa construir essa liderança e quanto mais a política envereda para esse lugar do bizarro, menos as pessoas que reúnem autenticidade e preparo, elas querem, porque elas falam, não quero estar nesse lugar, é feio ali. Eu penso às vezes, hoje eu tive sessão de terapia. A minha terapeuta, ela sempre fala, eu estou lá falando de política com ela, ela fala assim, bom, você podia estar nas vilhas gregas, por que você está lá? Ainda quer voltar para a eleição. Estou sem o remédio, né? Cadê o meu remédio? Mas acho que existe também uma questão. A gente tem hoje, com a rede social, a ideia de que você pode projetar qualquer tipo de imagem. Então, você tem, na minha profissão, fraudadores mil pessoas que vêm. Até outro dia teve um evento aí que não sei quem falou, não, ele é um jornalista super experiente. Falei, meu amor, você nunca foi jornalista. Não sabia nem escrever uma redação. E assim, isso é o mais evidente para mim, porque eu sou jornalista. Mas aí, amigos meus arquitetos falaram assim, tem um monte que tem perfil gigantesco, não sabe como instala uma esquadria. Doutor Bumbum, médico que opera os outros. Biomédico, que nem médico é, fazendo harmonização de não sei o que. E gente morrendo com isso. Gente morrendo. O peeling lá de fenol, a pessoa morre, né? Que irresponsabilidade. A gente tem este fenômeno da pessoa, em vez de se preparar, fingir que ela é algo. E por outro lado, tem o fenômeno da pessoa, que ela tem inveja de quem tem preparo, em vez dela se preparar e ser igual ao cara, é mais fácil ela falar, não, aquilo é fake, eu quero o cara que é igual a mim. É a mesma porcaria que eu e quero provar que quem é uma porcaria igual eu sou, que tem preguiça de me preparar, mesmo assim ele chega lá. E aí não vai mais ter se preparado pra me esfregar na cara o que eu sou. Eu acho que com a rede social, essa coisa da inveja com preguiça... Nossa. Não, sim, ela se sedimenta, porque é uma possibilidade você colocar no Olimpo quem jamais se preparou pra isso. É verdade. Mas eu acho que também tem um elemento que a gente precisa pensar o quanto a elite intelectual, por muito tempo, se colocou no Olimpo. Ah, sim. Ou seja, como diferenciar o que é a valorização da técnica, do preparo, do conhecimento, que são aspectos essenciais pra qualquer civilização avançar, do que é simplesmente a arrogância de quem tem um canudo, né? De quem foi pra um lugar, conseguiu um título, tem ali, parece até que tem um reconhecimento em firma, em cartório, de que esta pessoa, ela é detentora do bem e da iluminação, da virtude. Tá acima de tudo. Que muita gente acabou se colocando assim por muito tempo, né? Então, como valorizar essas diferentes dimensões? Porque a pessoa simples, o feirante, tem um conhecimento profundo sobre a vida que precisa ser valorizado, mas que, obviamente, não dá a ele o título de alguém que sabe sobre coisas que ele nunca estudou. Então, eu acho que uma parte da crise que a gente vive tem a ver com como que a gente recria uma noção de igual dignidade humana, da ideia de que todos, com sua forma de conhecimento diferente, são igualmente dignos e que, portanto, não é ser parte de uma patota ou ter estudado numa universidade de marca que faz com que alguém esteja sempre certo ou que alguém que é simples e não teve estudo está sempre errado. Como que a gente, restaurando a igual dignidade humana, passa a valorizar o mérito das coisas e não a imagem das coisas? Eu acho que é difícil isso. Você sabe que você está falando isso? Me lembra muito na época da eleição que o Lula ganhou do Fernando Henrique, em que nós, brasileiros, falávamos como que a gente vai eleger, está indo do Fernando Henrique, um sociólogo que falava francês, falava inglês, era um cara hiperpreparado e tal, e estaríamos votando, o candidato que era oposição, era um ex-metalúrgico, sujeito que não fala o plural, falava mal. E eu escutava muita gente falar como que a gente vai eleger uma pessoa que não tem um diploma. E uma vez o Fernando Henrique até foi muito criticado porque ele estava, era o Serra que era o candidato, porque o Fernando Henrique não podia mais. e o Fernando Henrique falou assim, não, alguém perguntou, para ser presidente precisa ter um diploma? E o Fernando Henrique falou, não, não precisa. E houve uma crítica em cima do Fernando Henrique por conta disso, terrível, porque ele não ajudou o Serra, não precisa, sei lá o quê. Ele falou, ele foi um líder. Ele falou, não, não precisa, precisa de outras características, né? Mas o diploma não necessariamente. E é isso, né? E assim, eu tenho todas as diferenças com o Lula, mas estou tentando aqui trazer o exemplo de que pode ser um feirante, ele tem uma contribuição a dar, é como você está falando, né? E não necessariamente precisa do diploma. O cara do diploma, ele é importante também, mas ele não pode se colocar como, como falou, o rei do Olimpo, lá em cima da montanha, e aqui ninguém me toca, para chegar até a mim tem que passar por 4, 45, não sei quantas pessoas até chegar a mim, e quem sabe eu te atendo, falo com você. Não, gente, o que é isso? Isso aqui é uma coisa que tem que ser colaborativa, todo mundo tem que colaborar, não precisa ter o diploma, mas precisa pensar a cidade, precisa pensar o país, precisa ter boas ideias, precisa se reunir, se unir com pessoas que possam contrapor com as suas ideias. Eu falo uma coisa, que eu aprendi até no JP Morgan, no presidente do JP Morgan, isso vem na cabeça agora que eu acho que é importante. Tem uma pesquisa que diz que quando você tem um time, você tem que ter pelo menos uma pessoa que te fale a verdade, que não ria das suas piadas sem graça, porque você quando é líder, chefe, gerente, você faz uma piada sem graça, todo mundo ri, você é o chefe, né? Você faz uma bobagem, ninguém fala nada, porque você é o chefe. E essa tese diz o seguinte, alguém tem que te falar a verdade, tem que chegar a falar, essa tua piada não foi legal, Cris, tá? E o Jamie Diamond, que é o CEO do JP Morgan, ele fala assim, no meu time, não é uma pessoa que tem que me falar a verdade, todo mundo tem que me falar a verdade. Se eu fizer uma bobagem, falar uma piada sem graça. E eu uso isso muito com o meu time. Eu falo, gente, não riam das minhas piadas sem graça, eu não quero que vocês riam. Eu faço piada, mas eu faço mancada. Então, o líder, ele tem que ter pessoas em volta dele que falem a verdade para ele, né? Sei lá, o Lula não tem diploma, mas ele vai ter lá os ministros, lá e falar, presidente, isso aqui não. Presidente, ajuste fiscal. O pior é que dizem que o Lula tá meio blindado de quem falha a verdade. Então, e aí o cara também se coloca no Olimpo. Exatamente. Né? Porque com essa história dele, e eu não quero, acabei trazendo, né? O cara foi candidato quatro vezes, foi preso lá em 89, não sei o que, trabalhou na direta já, aí tenta, tenta, consegue, é reeleito, reelege a sua candidatura, vai preso, é solto, e fica de novo, e fica de novo, quer dizer, tem uma história que ele tá, né? Quem é que vai falar para esse homem a verdade? Quem não vai rir das piadas sem graças dele? E também você tá falando isso do time, que eu acho que isso é muito importante, às vezes o eleitor não percebe quando alguém tá se candidatando. É verdade. Que é o seguinte, essa pessoa tem equipe? Isso. Porque eu lembro do Trump, eu acompanhei bem, porque eu tenho muitos amigos na Heritage Foundation, sabe? E eles me contaram que o Trump, quando ganhou, saiu ligando desesperada nos think tanks. Manda a gente pra cá. Ele não tinha time. Ele não tinha quem, por isso, aliás, que os republicanos perderam a presidência, porque o americano tá numa onda conservadora, podia ter reeleito ele e feito outro. Mas, ele não tinha time. E aí você tá falando do Lula, por exemplo, no primeiro mandato. Gostam ou não desse povo? Ele tinha. Luiz Guchiquem. Palocci. Palocci. Gilberto Carvalho, paralitar com os evangélicos também. Ricardo Cotio. O vice dele. Zé de Alencar. Zé de Alencar. Exato. Era um cara do empresariado, falava com essas pessoas, né? Aí, assim, aí você tem um tipo de governo que teve, sim, todos os problemas, blá, blá, blá. Não é isso que a gente tá falando. O que a gente tá falando é de nível de esculhambação. Exato. Porque agora tá uma coisa que me dá impressão que é esculhambada. Mas, ao mesmo tempo, a esculhambação virou meio que uma tônica, né? Na política nacional. É. E você tem razão. Agora você tá falando é uma esculhambação. É uma coisa que você olha e você fala assim, como, por quê, pra quê, assim, em todos os sentidos. Mas a gente tem isso se repetindo muito. Parece que o que bomba na rede social vira um meio político. E o desafio é como é que nós vamos trazer de volta pra normalidade, né? Eu acho que o símbolo maior da esculhambação foi aquelas reuniões que vazaram, as reuniões ministeriais do governo Bolsonaro. Vocês lembram? Puts, lembram. Porque aquilo, até, quando a gente estuda gênero textual, né? Um gênero se constitui de diversos elementos. Aquilo não é uma reunião, né? Aquilo não consegue ser uma reunião. Não tem uma pauta, não tem um turno de voz definido. É um vômito de impressões seguidas, né? De um jeito completamente. Parece que ele reuniu ali um monte de cupincha na sala de casa pra fazer um churrasco e falar mal dos outros, né? Naquela reunião ministeriais. O que é que sai de trabalho dali? Não sai nada. E aquilo era uma reunião de Estado brasileiro com todos os ministros, o presidente da república. Ou seja, eu acho que a gente normalizou a avacalhação, né? Em nome dessa espontaneidade, normalizamos a avacalhação. Como poderemos fazer o pêndulo voltar pra normalidade? No sentido de, ok, precisamos incorporar a crítica aos métodos muito formais que acabam soando, artificiais pra população. Mas como ser autêntico sem ser avacalhado? Eu acho que esse é o desafio, né? É. Até porque eu acho que a avacalhação tá trazendo um ônus grande e que quem tá surfando na onda da avacalhação não tá vendo. Veja aquele exemplo daquele Gabriel Monteiro. Sim. Que é o monstro tá preso até. É. Tá preso. Eu lembro quando ele surgiu, que ele tava pra ir pro MBL, lembra? Eu falei pros meninos do MBL, não leva que isso não presta. Por quê? Falei, isso aí não vale o que come. Porque o que eu tinha visto de cena? Como que ele ficou famoso? Teve uma família que uma filhinha de 4 ou 5 anos morreu de bala perdida no Rio de Janeiro. E se, na perícia, viu que a bala era da polícia. Você avalia essa mãe e esse pai o que que não falaram da polícia na imprensa. Claro. Acabaram. Assim, nem o porta-voz da polícia não respondeu. Deixa direito deles. O Gabriel Monteiro, que era policial, foi ao enterro da menina, durante o cortejo fúnebre, pra levar ao túmulo, enfiar o dedo na cara dessa mãe e desse pai. Não, não é possível. Fala mal da polícia agora. Eu vi aquela cena, eu falei pros meninos do MBL, quem faz isso aqui faz qualquer coisa. É o subsolo do... E assim, quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, quem faz isso aqui, não vale o que come, faz qualquer coisa. Quem faz isso no enterro de um filho do outro? Nossa Senhora. E filho criança, morrido numa circunstância... Quem perde um filho numa circunstância trágica? Tem o direito de xingar quem quiser. Óbvio. Deixa. Eu vi aquilo e falei aquilo. E aí, o que que eu fiquei assim, as pessoas não têm senso de sobrevivência, elas não percebem que aquilo... É a sentença de morte delas, né? Elas foram lá dar poder na mão dessa pessoa? É. Exato. É. E a gente vê isso de forma sucessiva, pessoas que têm comportamento, que você fala, não, isso aí é um sociopata, isso aí é um narcisista, isso aí eu não sei o quê. E aí a sociedade se une e fala, ah, vamos dar poder a ele, por que não? Né? Vamos fazer essa tentativa. Eu não sei, eu queria trazer um... elevar um pouco do nosso otimismo, porque a gente está afundando cada vez mais nessa desgraça política. E aí, eu não sei se você é tão otimista ou não, tem um pouco de otimismo. Mas sabe que é uma coisa que eu venho pensando sobre... quando eu penso nas lideranças políticas, né, que não estão surgindo, ou acho que estão surgindo, e a gente está aí nesse momento celebrando 30 anos de Plano Real. É verdade. Que é... gente, eu vivi a inflação. Eu conto essa história, na minha casa, a minha mãe construiu, com os tijolos lá, um armário, onde ela estocava comida seca. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, salsicha, sardinha, né, porque o salário do pobre... E a palavra certa é estocava, porque era um estoque mesmo. Porque ela, se não comprasse hoje, amanhã o dinheiro, se comprava dois quilos de arroz, não comprava mais. Ela comprava dois quilos hoje e ela tinha que botar isso em algum lugar, então estocava. E ela juntou dinheiro e comprou um freezer para estocar carne, frango, linguiça, enfim, inflação. Eu vivi isso. E vivi os planos Bresser, plano Cruzado 1, Cruzado 2, plano Verão, plano desse, plano daquele. E vem o Plano Real e resolve o problema. Depois de 20 anos, porque foi... o governo militar deixou essa herança para a gente, né? A gente infernizado com a inflação. E aí eu penso, é aqueles caras que pensaram o Plano Real? Vai, Fernando Henrique era um político e tal. O Brasher, o Malan, o Pércio Arida, Helena Landau, o Gustavo Franco. Para falar cinco, esses caras não estão na política, eles deixaram um legado para o país. Estão no Conselho do Livre. Estão no Conselho do Livre, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais de livre. Eles deixaram um legado para o país, um legado. Eu tenho sobrinhos de 30 e poucos anos que não sabem o que é a inflação. Não sabem. E eu acho ótimo que eles não saibam o que é a inflação. É uma maravilha esses caras não saberem o que é. Você tem que pegar uns tijolos, construir um treco lá para você botar arroz e feijão para estocar. E aí eu penso, eu falo assim, puxa, tem que ter outras pessoas que nem eles, né? Que pensem. Esses caras pensaram o país. Eles pensaram o país. E hoje nenhum deles é prefeito, não é deputado federal, estadual, senador. E poderiam ser e estariam fazendo um bom trabalho, quero acreditar, né? Mas continuam pensando o país, viu? Continuam, né? Através do Conselho, né? É verdade. Inclusive lançando o Caderno de Políticas Públicas, que é basicamente um conjunto de propostas para tentar dar um norte de melhorias possíveis para o país e para as cidades brasileiras. Inclusive você implementou alguma dessas ideias através do mandato em São Paulo. Ou seja, a gente está falando muito desse clima geral de quase de terra arrasada que tem no Brasil. Não é à toa. Na última eleição, nós tivemos 94% dos votos no primeiro turno em dois populistas. Isso é uma insanidade. Mas este é o mesmo país do plano real, né? É. Então, eu acho que passa por aquilo de que nós temos dentro de nós os instintos primitivos e também os potenciais de virtude. E o grande ponto é como a gente consegue reacender os potenciais de virtude do povo brasileiro. E eu acho também que nós estamos vivendo um momento de Olimpíada. É. Vamos lá. Que nos ajuda a trazer um pouco disso. Do como nós podemos sonhar com um Brasil que, no lugar de ser dominado por notícias como essas de um cara que invade um enterro para xingar um pai e uma mãe que perdeu um filho, que é uma coisa absolutamente insana, que nós possamos ser o país de uma menina negra que nasce numa família com sete irmãos, que ganha a Bolsa Família, que consegue ir para a escola, que de repente vê na TV uma ginasta dando umas piruetas que parece com ela, que se inspira, vai num programa social e vira a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Eu estou toda arrepiada de escutar você. É verdade. Porque tem uma coisa. Eu estava em casa no dia em que ela ganhou a medalha de ouro. Eu fiz umas reuniões online e ia para uma outra reunião. A minha reunião de 10 horas foi cancelada. Eu falei, vou ficar em casa. E foi sorte porque eu vi a Rebeca. Enquanto estavam as outras, as ginastas, atletas lá pulando, fazendo aquelas coisas todas, eu estava tão nervosa quanto quando eu via o Brasil jogar as Copas do Mundo, os jogos da Copa do Mundo. E eu me dei conta disso. Eu estava diante da televisão com aquela angústia aqui. e falei, ai meu Deus, ela não pode... E torcendo, meu lado primitivo, para a Simone Biles cair, para a Simone Biles pisar fora do tapete. Só precisou pisar fora. Não caiu. Não, quando ela pisou fora, eu... Ai! Não precisa nem se machucar, é só pôr um pezinho ali para mim para fora. Enfim. E aí, eu me vi ali como uma torcedora, que é aquela torcedora típica do time do Brasil, da Copa do Mundo, que eu fico nervosa com os jogos, eu fico muito nervosa. Eu não consigo ver... Ah, é escanteio, aqui chama a córnea, como é que é escanteio, né? É escanteio. Eu viro o rosto, só essa torcedora, né? E eu estava com a mesma angústia. E é isso, né? É esse Brasil aí, dessa menina. E quando ela ganhou o ouro, mano, eu não sei, eu estava vendo num canal de televisão que eles estavam filmando o projeto do Flamengo, onde tem as menininhas de onde ela saiu. Quando essa menina ganhou o ouro, as fulaninhas, todas as pequenininhas, elas pulam, devia ter umas 50 Rebequinhas, elas pulam de tanta alegria de ver a Rebeca, que eu olhei aquilo e falei, tá aí, pode ser que saia uma outra Rebeca. A gente esteve aqui conversando com a Adriana Aparecida, que é a nossa maratonista olímpica. Foi a primeira entrevistada do Força na Peruca. E ela também fez parte de um projeto social. Veio de uma história muito difícil, parecida com a da Rebeca. Aliás, todos os nossos atletas vão para o projeto social para comer lanche. E saem atletas. Podem sair atletas medalhistas. É incrível isso, né? Pensar também que a Adriana Aparecida, a Rebeca, quem mais? Sei lá, que vão lá para os Aquias. Acabou que o Aquias não foi tão bem hoje. Enfim, são crianças que estão nos projetos sociais. A gente tem que valorizar esses projetos. É, e eu acho o feito da Rebeca uma coisa tão espetacular. Porque a gente tem que pôr em perspectiva que ela competiu com Simone Biles, que é a maior ginasta da história. Que deixou a Simone Biles nervosa. Exato. É como um nadador ganhar do Michael Phelps, né? É verdade. É uma coisa espetacular. E não bastou ganhar, a Simone Biles, junto com a outra americana, se ajoelhou no pódio para reverenciá-la. Esse é o tamanho do feito que uma brasileira com essa origem humilde, com um pouco de oportunidade, foi capaz de realizar. Ou seja, nós precisamos deixar de ser o país do Gabriel Monteiro e precisamos ser o país da Rebeca Andrade. O país das pessoas que conseguem superar as adversidades e, buscando o que tem de melhor, encantar o mundo fazendo a excelência se multiplicar. Eu acho que este país também existe. E é este país que a gente precisa recuperar e fazer com que as pessoas se inspirem em mais Rebecas para que a gente possa ter um futuro de excelência, onde o mundo nos reverencie por aquilo que temos de melhor e não ganhando as manchetes com aquilo que nos envergonha. Esse cara é ótimo, né? É maravilhoso. Vamos lá. Maravilhoso. O fulano é sensacional. Eu vejo ele na jovem. Eu falo... Eu fico... Ai, meu Deus. O mano vai falar. O mano vai falar. A grande questão é como atrair as pessoas, as boas pessoas para a política. Porque eu tenho ouvido... Assim, o preconceito que havia da pessoa estar na política nos anos 80, não tem mais. Dê uma mudada. Porque a política da época da ditadura militar era uma outra pegada completamente diferente. Depois da abertura democrática, já começa a dar uma mudada. E eu vejo na sociedade cada vez mais pessoas falando não, tem que ir gente boa, tem que ir não sei o quê, tem que ir não sei o quê. No fim, no presidência, vota em populista, vota porque tem medo do outro, ok. Mas existe esse clamor na sociedade. Como levar essas pessoas? Eu não sei. Eu não acho... Eu acho que o preconceito com a política, ele, inclusive, acho que arrefeceu um pouco. Eu vejo muitas pessoas, ainda mais agora, porque eu sou política, as pessoas... Ah, como você suporta estar naquele lugar? Só tem ladrão? Ainda tem muito essa... É claro, a minha amostra é uma amostra... Eu, algumas pessoas, não consigo dizer que isso é verdade, né? Absoluta. Mas eu acho que ainda tem muito preconceito com o fato de você ser político. As pessoas acham que o político vai para lá, que não é necessariamente uma inverdade, né? Para ganhar a vida, para fazer parte de esquemas. A gente está falado muito sobre o crime organizado dentro das câmaras, dentro da política. Como que essas pessoas conseguiram se infiltrar na política porque entenderam que é através da política que vão fazer o que eles vão fazer. Então, isso é muito ruim para a gente. A gente ter o crime organizado, representado, como uma parte da representação da sociedade? Sabe? Como assim, gente? Eu vou votar nesse cara porque ele é do crime organizado, ele me representa? Eu não acho que as pessoas estão sabendo também o que estão fazendo, porque não está estampado. Mas eu ainda acho que a cena política é muito mal vista. O que impede de trazer as boas pessoas? Eu até falo, agora, sendo política, que eu tinha uma fantasia alucinada. Ah, eu vou mudar o mundo. E, obviamente, não vou mudar o mundo. E resolvi entender isso mais claramente e tentar fazer algumas coisas que possam alterar o entorno. E aí eu falo, puxa, agora qual é o meu discurso? Se eu não vou mudar o mundo, o que eu vou fazer? E eu falo o seguinte, eu quero inspirar. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que é, sim, possível ter uma pessoa no cenário político que é honesta. Eu não deveria falar que eu sou honesta. Isso deveria ser. Que é dedicada, que eu sou 100% no meu mandato, eu não faço mais nada além do meu mandato. Eu não estou lá para ganhar dinheiro. Claro, eu tenho uma vida pregressa que me permite, enfim, estar ali naquele lugar sem que aquele salário pague as minhas contas. Mas dá para fazer isso de forma adequada. Então vamos lá, vamos ter que inspirar. Eu não sei. Eu acho que a gente precisa reunir as pessoas. Eu sinto que tem muita gente cansada disso tudo. Muita gente cansada de polarização, de rede social, de populismo. E as pessoas, eu sinto que tem muita gente que deseja voltar a ter o direito de sonhar que tem um Brasil melhor possível. Eu acho que o que essas pessoas precisam fazer, que somos nós, nós precisamos nos reunir, nós precisamos trocar ideias, nós precisamos fortalecer espaços de troca sincera de ideias para um futuro melhor. Não à toa, eu acredito muito no Livres, que é uma organização da sociedade civil. E eu acho que isso é importante também, porque muitas vezes a gente trata como se fazer política fosse só exclusivamente ser candidato. E, claro, ser candidato não é para todo mundo. A Cris é uma heroína de topar, colocar o nome à disposição da cidade para enfrentar tantas barreiras que a política tem. Mas o que constitui sociedades livres e pujantes são as diversas iniciativas na sociedade civil. Então, quem deseja se engajar, para o seu condomínio ficar melhor, já está fazendo alguma coisa. Se você quer se engajar na sua associação de bairro, para a sua associação de bairro ficar melhor, para resolver o problema da iluminação da rua, do buraco na calçada, da falta de saneamento básico, de alguma forma algo que está próximo de você e você pode ajudar a mudar, plantar uma árvore para ter uma sombra melhor, as pessoas precisam fazer isso. Ou seja, eu acho que temos que incentivar o engajamento cívico na sociedade civil, que é o maior escudo contra o crescimento do autoritarismo e do populismo, na minha visão. Até porque, uma vez estando articulado em sociedade civil, em redes, em associações, como o Livres, você passa a ter uma rede cívica. E aí você sente que não está sozinho. Porque eu acho que a maior barreira para a pessoa que olha para a política, que não se sente representada pelo populismo de Lula ou de Bolsonaro, é se sentir sozinho hoje no Brasil. É sentir que quem sou eu sozinho contra esse sistema, contra esse estado de coisas, contra as redes sociais, essa maluquice toda. E o fato é que nós não estamos sozinhos. Então a gente precisa voltar a se encontrar, voltar a trocar ideias e se inspirar um no outro. O exemplo que a Cris traz é espetacular justamente por isso. Então, por isso eu acredito muito que o caminho passa pelo, primeiro, pelo engajamento cívico, então fazer aquilo que nos cabe dentro das nossas limitações, e segundo, pelo intercâmbio, pela troca de experiência, pela inspiração mútua. Que um exemplo ajude o outro a se frutificar e voltarmos a ser um país que tem um mínimo de esperança e de direito a sonhar. Eu acho que temos que devolver ao Brasil o direito de sonhar. Olha, é incrível te ouvir. É muito inspirador. O que você está falando dá trabalho. Ir na reunião de Contomínio é chato, tem um vizinho que você não gosta, você quer fazer uma obra, você não consegue, porque tem que ter autorização de todo mundo. a gente tem que aprender a ganhar e a perder nas reuniões de condomínio. Eu queria uma coisa, eu não consegui, ok, mas eu estive lá, eu coloquei minha opinião e eu perdi. Eu vou continuar, outra vez eu ganho. Esse entendimento e o fato de que viver dá trabalho, estar casado dá trabalho, ter amigos dá trabalho, ser político dá trabalho, participar da sociedade civil, se envolver dá trabalho, mas não tem nada que não dê trabalho. Então, abandone e deixe como está. E deixar como está dá mais trabalho ainda. Dá mais trabalho. Porque a preocupação passa a ser como é que seu filho volta da escola sem ser morto no meio da rua. Uma bala perdida. É isso que a gente está vivendo. Meu celular, não posso falar, eu quero passear com a minha cachorra sábado e domingo, que é quando eu estou mais tempo, eu tiro tudo. Eu gostava de escutar podcast, quando eu estou com ela e tal, não vou, eu vou sem nada. Quer dizer, que mundo é esse? Esse não é o mundo que eu quero. Nem para mim, nem para vocês dois, nem para as pessoas que não estão ouvindo. E dá trabalho se acostumar com isso. E todas as adaptações que a gente faz para conviver com as desfuncionalidades de um país maluco e adoecido como a gente tem vivido, dá muito trabalho. Então, é menos trabalhoso começar a inserir um pouco de vida cívica no dia a dia. E para quem quiser, vamos deixar aqui como dica, para quem quiser conhecer o Livres, que também, para você chegar em um movimento político, quando ele é muito polarizado, ele está muito na rede social, você acha fácil, mas aí a pessoa chega lá e fala, pô, muita doideira, não, ai, preguiça. O Livres tem materiais legais para quem quer estudar, para quem quer se aprofundar, saber a origem das coisas, análise do que são políticas públicas, e quais são as melhores, e com base em fatos, em evidências, como é que a pessoa, tem que pagar para ler os materiais, como é que funciona o negócio do Livres? Então, o Livres é uma associação civil, então, em primeiro lugar, nós temos alguns conteúdos que são gratuitos, então a pessoa pode acessar nas nossas redes sociais, ou no site, eu sou livres.org, ou em todas as redes sociais, sempre no barra, eu sou livres, mas nós temos modalidade de associação que tem algumas atividades a mais. E aí nós temos planos para todos os bolsos, nós temos desde a associação básica, que custa R$ 39,90, até a associação avançada, que é uma novidade que a gente está lançando esse mês, que a pessoa recebe em casa, todos os meses, um box com produtos do Livres, e nós temos a associação social, para quem não pode pagar, que é de graça, então a pessoa entra no site, faz o cadastro, e pode se engajar voluntariamente em projetos, e temos a modalidade para estudantes também, que é simplesmente R$ 3,99, então tem para todos os bolsos. E quem está um pouco melhor das finanças, também pode chegar junto com as modalidades premium, que são associações a partir de R$ 500 por mês. e essas pessoas também participam, junto com líderes livres, dos encontros regulares que nós temos com o Conselho Acadêmico, que é exatamente um momento de conversa em alto nível sobre os problemas do Brasil. Ou seja, tem formas de participar para todos os bolsos, para todos os tipos de rotina, o importante é que cada um busque entender qual é a melhor forma de participação. E, enfim, portanto, acessem eusolivros.org, conheçam os diversos projetos que nós temos, são mais de 70 projetos ativos hoje, então é possível se engajar desde com... Tem projetos sobre como ajudar jovens que não desejam servir às Forças Armadas, e hoje são obrigados por conta do alistamento militar obrigatório. O Livros tem um projeto para ajudar esses jovens a usar o que na Constituição é previsto como objeção de consciência, que o cara diz, peraí, a minha filosofia de vida não é compatível com o serviço militar, então vou pular fora disso. Temos um projeto ativo nesse sentido. Temos projetos de fiscalização de privilégios de políticos, então se a pessoa deseja se engajar em... Por exemplo, um associado nosso, líder Livros, Guilherme Levotti, lá de Apuca Arena, no Paraná, no mês passado, conseguiu barrar um aumento ilegal de salário dos vereadores da Câmara de Vereadores da cidade dele a partir de um projeto nosso como esse, ou seja, de fiscalização de privilégios. Tem de todos os tipos, tem de como ensinar o beabá da política para jovens nas escolas. Então, em outras palavras, tem muitas formas de se engajar, o importante é que cada um entenda o que é que mais se encaixa com o seu perfil, com a sua rotina e com o seu bolso. Então, entrem em eusolivros.org e ajudem a construir mais escolhas para quem mais precisa, que é o foco do Livros. E força na peruca para continuar esse trabalho. Mano, muito obrigada por ter vindo, foi ótimo ter você aqui. Eu te agradeço, sempre um prazer estar com vocês. Muito bom. Bom, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, mais convidados especiais. Vocês sabem que a gente só traz aqui quem tem força na peruca. beijo para você até lá. Tchau, gente.